A Fera Motos continua com a promoção, eu falei ontem com o Zé Martins, divino, durante todo o que falta nesse mês agora, vamos manter aí o que foi na Black. A Black foi um maior sucesso e agora você continua comprando até amanhã, viu? Atenção, até amanhã, tá bom? Kit em relação da Titã 150, você compra por R$ 89,99. Kit em relação da B-125, R$ 79,99. Kit em relação da Bró 150, R$ 119,99. R$ 89,99, capa de chuva, meu amigo, corre que daqui uns dias a chuva cai. R$ 89,99, capa de chuva da boa, essa daqui é da boa, tá bom? R$ 89,99, capacete Gol automático, R$ 89,99. Bateria Sun on Battery de R$ 117,99 e óleo 20W50, R$ 15,99. Corre, aproveite a promoção válida para todas as lojas da Fera Motos, são seis lojas para melhor te atender, só vale até amanhã esse preço. Depois de amanhã já mudou, então corre para a Fera Motos. Peças, serviços e acessórios é na Fera Motos. A Fera Motos é a única que tem seis lojas em Araguaína para melhor te atender. Aqui na Fera Motos você tem mão de obra especializada, com mecânica qualificada para te atender. Capacetes de várias marcas e modelos, pneus, troca de óleo e acessórios é aqui na Fera Motos. Aqui na Fera Motos você tem essa desempenadora de chassi, serviços com garantia comprovada. Fera Motos, seis lojas para melhor te atender. Loja 1, Rua Santos Dumont. Loja 2, Rua Primeiro de Janeiro. Loja 3, Fera Náutica na Santos Dumont. Loja 4, Setor Araguaína Sul. Loja 5, Avenida Castelo Branco. Loja 6, Setor Santa Luzia. Loja 5, Avenida Castelo Branco. Loja 5, Avenida Castelo Branco. Loja 5, Avenida Castelo Branco. A CIDADE NO BRASIL